E nesse vídeo eu vim trazer um app muito bacana para você que quer aumentar a velocidade de carregamento do seu celular. Quem tem, por exemplo, aqueles carregadores Turbo com tecnologia Quick Charge 3.0, 2.0 da Qualcomm, acaba não precisando de um app desse e sabe que realmente é um carregamento muito rápido. Mas quem tem um carregador normal, infelizmente, demora muito para carregar, às vezes horas e horas. E com esse app aqui você pode ter praticamente um celular com carregamento rápido sem ter o carregador Turbo. Lógico que não vai ser bem igual, mas vai chegar perto. Enfim, então vamos lá, vou mostrar o app para vocês que é esse daqui, o Battery Master, o link para o download está na descrição. Ele faz diversas coisas, ele consegue também ajudar a economizar bateria, consegue deixar o celular mais rápido e tem a função de carregamento rápido. Para isso você vem aqui em configurações, o legal é que o app está em português, então facilita a vida na hora de usar. Então você vem aqui em carga rápida e tem carregamento concluído, ele mostra ali o lembrete e carga rápida. Mantenha em Wi-Fi, Wi-Fi em, na verdade, né? Eu que li errado, mas enfim, então você pode ativar ou desativar. O que significa isso? Você colocou para carregar, ele desativa Wi-Fi, se você escolher essa opção aqui. Ligue o brilho automático, então ele vai acabar ligando o brilho automático, se tiver pouca luz no local, ele deixa de um G, se tiver com bastante, ele deixa de outro. Bluetooth, ele desativa, sincronização, ele pode desativar também, executar automaticamente carga rápida quando plug-in. Isso aqui não entende exatamente, mas aparentemente aumenta também a velocidade do carregamento. Por que ele consegue aumentar a velocidade do carregamento? Porque ele desabilita praticamente tudo do seu celular. Ele deixa só o essencial funcionando, que é, por exemplo, SMS e ligações. Se alguém quiser te ligar, uma ligação urgente, você recebe a ligação. Mas as demais coisas são todas desabilitadas. E isso vai fazer com que o seu celular carregue mais rápido, porque não tem um monte de coisa consumindo energia do seu celular. Simples assim. Além disso, ele tem outras ferramentas aqui que vão aumentar também a velocidade de carregamento. Como aqui, desabilitar barra de ferramentas, notificações. Você pode desativar isso aqui. E tem aqui, encerrar apps ao desativar a tela. Isso aqui é muito legal. Então você desativou a tela, você bloqueou o celular, automaticamente ele fecha todos os apps. E aí diminuiu o consumo de energia. Vai fazer com que a bateria dure mais. E também vai aumentar o carregamento do celular. É a velocidade de carregamento. É realmente um app muito interessante. Vale sim o download. O link está na descrição. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.